Olá pessoal, aqui é Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Homem-Formiga da coleção Marvel Legends Vintage Retrowave, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Bom pessoal, analisando aí a cartela do Homem-Formiga da Wave Vintage, aqui em cima selo da Marvel, aqui embaixo o nome do personagem, com o design do logotipo bem retrô. Aqui o desenho da Vespa, aqui o desenho do Homem-Formiga, a referência aqui a figura da Vespa que está a Mini Vespa, ok? E aqui a figura exposta com o seu acessório, que é a Mini Vespa, aqui embaixo o selo da Hasbro. No verso da cartela, mesmo padrão aí, mesmo design apresentado em outras Waves Vintage, onde seria aqui em cima o selo da Marvel, aqui embaixo o nome do personagem, no mesmo logotipo da letra que tem atrás, né? Na frente da cartela, um design retrô. Aqui embaixo, uma pequena apresentação em quatro idiomas diferentes, desenho do personagem e aqui as outras figuras da Wave, que seriam o Aranha Escarlate, o Gaveão Arqueiro, o Pantera Negra, a Vespa e o Visão. Aqui na pequena apresentação que apresenta o Homem-Formiga, em português o texto diz, o mais importante não é o tamanho do homem na luta, mas o tamanho da luta no homem. E o Homem-Formiga sabe bater forte, ok? Vamos passar então aí agora a figura fora da cartela. E agora o pessoal aí analisando o Homem-Formiga, vamos começar pela miniatura da Vespa, né? Bom pessoal, eu confesso que essa miniatura, ela tem pouca definição aí na face dela, ela não tem pintura dos olhos e a escultura até legal, né? É uma miniatura da Vespa, né? As asas dela realmente se destacam. Deixa eu aproximar um pouco mais da câmera. Mas como vocês podem ver, ela tem pouca definição. Então por conta disso, não é uma figura assim que me agrade muito. Mas, passando aí para a figura do Homem-Formiga, que é o que realmente importa. Bom, primeiramente esse capacete aí que ele usa, não está muito fiel à versão clássica, né? Que seria a versão dos quadrinhos, lá do início da era Jack Kirby. Então, é um capacete aí que, esse molde, né? Essa escultura aí do capacete, está para um capacete mais moderno. E ele teria que ser um pouco mais, como se fosse uma bola, né? Para poder se assemelhar à versão clássica. De qualquer forma, eu gostei do tom aí do metal. Gostei do tom do metal, gostei da escultura aí, dos detalhes do olho, né? E das antenas, né? Simulando aí a formiga. O uniforme dele está fiel aos quadrinhos. Que a gente tem aí um uniforme vermelho, preto, azul. Com esse cinto, o formato do cinto está correto. E a única coisa que eu não gostei é que eu acho que ele está muito magro. Apesar da força bruta não ser o diferencial do Homem-Formiga, e sim, na verdade, a capacidade de passar despercebido e usar aí, de repente, certas técnicas que os outros participantes, como Hulk, Thor e Homem-de-Ferro utilizam, o Homem-Formiga, ele é um personagem mais sutil, né? Então, não tinha necessidade de ser um corpo muito forte, mas eu acho que seria ficado legal se ele fosse um pouco menos franzino. Fora isso, é um corpo bem articulado. A pintura está correta, com uma pouca variação, como no caso aqui da luva, que eu achei que a pintura... Eu achei que a pintura, demarcando aí a luva, eu não gostei muito. Achei que ficou pouco... Ficou pouco... Pouca definição, ok? Mas, no restante da figura, eu gostei das cores que são vibrantes, iguais às do uniforme da versão clássica, né? Um azul contrastando aí com o vermelho e com o preto, ok? A figura mantém aí a mesma qualidade na parte de trás da figura, no verso da figura, a mesma coisa. Com algumas figuras, na parte de trás, ou você tem ausência de pintura ou tem uma escultura faltando. Mas eu achei que ficou legal. Vamos, então, analisar aí a articulação. A articulação da cabeça aí tem um bom ângulo de movimento para cima, também movimento para baixo, girando também em 360. A articulação dos ombros tem articulação estilo borboleta, então ele movimenta para trás, movimenta para frente, ok? Que é o estilo da articulação borboleta. A articulação do ombro, estilo Marvel Legends, girando aqui, é 360. Faz também um movimento perpendicular ao corpo. Movimenta também no bíceps, que é a articulação do bíceps girando 360. A articulação dos cotovelos, ela é dupla, que permite aí um ótimo ângulo de movimento. A articulação dos pulsos, estilo Marvel Legends, girando 360 e fazendo movimento de alavanca ou dobradiça para cima e para baixo, ok? A articulação do abdômen, abcrunch, que eles chamam, fazendo um excelente ângulo de movimento aí para frente. Movimenta também bastante para trás, ok? A articulação da cintura, girando 360. A articulação das pernas tem essa abertura para os lados. Movimenta bastante para frente, olha, ele faz até um ângulo maior, tá? Do que a maioria das figuras. E para trás ele movimenta um pouco sim, ok? Movimento da articulação, estilo corte. No início da coxa, girando 360. A articulação dos joelhos é dupla, permitindo aí um excelente ângulo de movimento. E a articulação dos tornozelos, excelente ângulo de movimento para baixo. Movimenta bastante também para cima. E, obviamente, por ser uma articulação que movimenta os pés também para os lados, olha, permite aí que você tenha um excelente ângulo de movimento e capacidade de poses para você fazer as fotos com o Homem-Formiga. Ok, pessoal? Vamos passar, então, aí, agora para a medição e comparação de escala. Bom, pessoal, de volta aí com a medição da figura e comparação de escala. Essa figura do Homem-Formiga tem cerca de 16,5 cm. o que equivale aí a cerca de 6,5 polegadas. A comparação aí de escala com o Hulk, né, que saiu aí pelo Tio Peck com o Wolverine em primeira aparição. E o Thor, 80 anos. Agora, ao lado aí do Visão da Wave Vintage e o Homem de Ferro clássico e o Capitão América também clássico. Ambos da Wave, 80 anos aí, da linha de lançamentos 80 anos da Marga, ok? Bom, pessoal, tomo de volta aí com a avaliação geral dessa figura do Homem-Formiga. A avaliação geral aí da questão da articulação eu darei uma nota 10. É uma figura muito bem articulada. Para a pintura, infelizmente, identifiquei algumas falhas aí na demarcação da luva, o que darei uma nota 7. E a escultura da figura, infelizmente, tem um corpo muito franzino. E o capacete não é baseado aí na versão clássica. Eu darei, então, uma nota 7. Por conta disso, na avaliação geral, essa figura do Homem-Formiga tem nota média 8. Para os fãs de personagens vão querer adquirir, porque é uma versão clássica dos quadrinhos. E quem é fã ou do Hank Pym ou do Scott Lang vai querer adquirir, já que essa versão do uniforme é válida para os dois personagens. Ok, pessoal, Marciano partindo. Espero vocês no nosso próximo review. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal e dê o like para fortalecer. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?